Olá, queridos e queridas! Estamos aqui para mais um Fuzzle Room. Hoje vai ser um Fuzzle Room direto do frio, porque vocês estão vendo que está muito frio de um lado e está calorzinho de outro. Olá, meninas! Tudo bom com vocês? Olá! Bom dia! Bom dia! Bom dia! É, o boa tarde ou boa noite. Hoje eu trouxe minha baleinha para acompanhar e resolver todos os fuzzles. Hoje estamos em cinco, então. Um time de cinco pessoas iniciadas para resolver dois puzzles. Desafiantes ou não, vamos ver já já, que a Cassa vai trazer para a gente. Vamos lá? Sim. Vamos ver o que vocês vão achar. Eu achei na categoria mais iniciante, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente nunca sabe. É sempre um mistério, né, gente? É melhor nem falar. Iniciantes e iniciantes. Exatamente. Além de iniciantes, eu tenho dias e dias. Neste bichinho é a vez do time preto jogar. E só tem um pequeno detalhe. O time vermelho é zumbi. É até interessante que ele acabou de se tornar zumbi. Ele acabou na jogada anterior. O vermelho morreu por tempo e se tornou zumbi. Essa é até a primeira jogada do time vermelho. Primeira jogada depois dele se tornar zumbi. Mas preta joga. Preta joga e é checkmate em uma jogada, né? Exatamente. Bom, pelo que temos ali, parece que é checkmate no vermelho, né? Parece que é naquela direção. É, o rei vermelho já está em check, né? Já, pelo bispo preto. Já está em check pelo bispo preto e já está também encurralado pela torre preta na fileira de baixo ali, né? Tem essa torre I10 também. Se a gente colocar ela lá para A10. Para A10. Deixa eu ir lá. Seria para cá, I10 para A10. Olha... B10, talvez. Isso que eu ia dizer. Acho que B10 fica melhor. Cruza ali. Agora o rei sai para onde? Não sai nada. Acho que B10 pode sair para um lugar nessa posição, gente. Ah, não pode que tenha outra torre. Achei que ele pegou 11. Não pode, é? Não, não pode. Não pode entrar em lugar nenhum. É, exatamente. Não era esse o checkmate que eu tinha visto, mas vocês mataram, certamente. Agora, a torre... Ah, não. É que ele já está em check. Eu ia dizer que a torre vermelha, se não fosse o zumbi, lá de L10, poderia pegar essa torre. Mas não adianta, porque o rei já está em check, então ele teria que sair daí de qualquer jeito, né? Exatamente. E aí, na próxima jogada, ela fica... O preto ganha mais uma rainhazinha, mais uma torrezinha e tudo bem, né? Fica bom, né? É uma boa papada, né? É, tudo bem. Acho que foi isso, né? Tem mais uma posição para essa torre, para o check. Vocês querem... Mais uma? Sim, queremos? Sim, quero saber. Conta pra mim. Vocês querem que eu conte ou querem descobrir? Onde ela estava mesmo? Ela estava aqui em I10. 10. Porque se a gente colocar em I10, não adianta. Eu não. Eu acho que eu vou querer que me contem mesmo. Por que em I10 não funciona? Porque aí ele pode dividir para B... 12. Não pode, tem uma rainha verde. Isso. Ah, é verdade. Tem uma rainha... Foi a baleia que viu. Foi a baleia que viu lá embaixo, né? Pois é, eu não sabia que podia ser em B12. Eu achei que a única dificuldade é que vocês iam ficar pensando. Pode fugir para B12? Mas iam demorar para ver a rainha, mas com essa baleia aí não tinha jeito, né? Baleiazinha sagaz. Maravilha. Perfeito. Eu não tinha nem... Estava nem lembrando do verde. Do outro lado. Estava nem... Parece longe, né, gente? Parece. Parece. Parece longe, mas não é, né? É um longe como o nosso aqui online, né? É o que a gente estava falando. Exatamente. Que não é longe nada. Quer dizer, talvez sim, mas não também, né? Uma diagonal livre, né? É. Maravilhosa. Podemos passar para o próximo? Muito bom. Podemos, podemos. Então, vamos lá. O segundo puzzle de hoje é este aqui. Nesse, de novo, vai ser a preta que vai jogar. E nós temos um cheque mate na próxima jogada. Tá. O rei branco está em cheque pela rainha vermelha, né? Sim, o rei branco já está em cheque pela rainha vermelha. Se a gente coloca a nossa rainha pretinha lá em A2... É, e tem o bispo em K12 protegendo ainda ela, hein? Exatamente. Tuxê, matou. Cheque mate. Uh! Que rápido, Maria! Nossa! Essa foi boa, né? Eu estou acervada faz muito tempo. Hoje eu vi a minha rainha. E ele ainda vai ganhar mais uma rainha, hein? Essa vai ser... O preto vai ficar poderoso aqui, né? Sim, vai ganhar mais uma rainha. Bom, vai ganhar mais uma rainha. O bispo... Duas torres. Duas torres, é. Vai ficar muito bom. É que eu só vejo a rainha. Eu tenho a maior fome de rainha, gente. Eu estou com duas rainhas. Eu detesto perder uma rainha. É uma coisa simples que vocês se resolveram muito bem. Aliás, aproveitando, toda quarta-feira, às oito e meia da noite, tem um jogo para iniciantes lá no nosso canal do Discord. Quem quiser se juntar, a gente fala português. Então... Maravilhoso. E às vezes o pessoal do Puzzle Room aqui também vai junto, né? Sim. Sim, é muito bom. Eu estou sempre, muitas vezes, sem a honra da presença de uma delas. Maravilhoso. Muito bom. Então, eu fico muito comidas. Muito obrigada. De nada, Kátia. De nada. Tchau, gente. Deu para esquentar um pouquinho aí? Deu. Sabe se deu, menina? Você foi rápida, Bia. Deu para sentir aqui. Chegou um negocinho. Uma onda de calor. Então, ó. Nos vemos na semana que vem aqui no canal. Se inscrevam, curtam, comentem e muitos beijos. Tchau, gente. Beijo, gente. Tchau. Tchau com vocês. Tchau. Tchau. Tchau.